Se você quiser fazer um composê diferente na sua peça, você quer um viés diferente e aí você pode aproveitar um tecido que você tem em casa, tá? Esse meu viés eu vou fazer de 5 centímetros, então eu vou medir aqui na minha régua. Se você não tem uma régua como essa, você pode usar uma régua comum, marcar 5 centímetros ou 4 centímetros. Isso aqui vai depender de como que você quer, se seu viés fique mais grosso, médio ou fino, aí você vai variar conforme a medida aqui, né? Ou 10, ou 4, ou 3, eu gosto de trabalhar, aliás, ou 5, ou 4, ou 3, eu gosto de trabalhar com 4 ou 5, tá? Porque eu gosto de viés um pouco mais largo. Então você vai decidir o que é melhor pra você. E agora a gente vai, então, cortar. Eu tirei o viés de toda a largura do tecido, então eu tenho 1,40m de viés, tá? De 5 centímetros. Então aqui eu vou mostrar pra você como que a gente vai fazer esse tecido ficar com carinha de viés. Ó, eu vou dobrar ele ao meio e vou vincar. Se você quiser passar o ferro, você também pode passar o ferro. Depois eu pego essa bordinha e dobro aqui pra encontrar com o meio que eu acabei de vincar. E vou vincar também. E depois pego o outro lado, vou colocar no meio, onde tem o vinco, e vou vincar também. Isso você vai fazer em todo o seu tecido, tudo que você acabou de cortar pra fazer o viés, tá? E aí ele vai ficar assim, ó, marcadinho. Pra você ter um melhor resultado, você pode passar o ferro, porque aí ele vai ficar assim, ó, fechadinho. E a hora que você for aplicar na peça vai ficar mais fácil. E aí